Eu peço ao meu líder Maurício Caetano, ao meu prefeito Manuel, que me olhe lá na comunidade de Queimadas. E não sou dono de Edilson não, mas já foi não sei quantos lá, do sistema. Eu agradeço a Edilson o apoio que meu diretor da escola Edilson me deu. Se vocês forem para lá para comprar Edilson, vocês não vão destruir renda não. Vão destruir queimadas. Deixar registrado aqui, como naquele dia que eu fiquei, quando eu falo aqui, ficou registrado do pote quebrado. O pote trincou, e antes de ficar com esses 45 milhões, nós temos aqui, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Mas eu quero deixar um recado aqui para o nosso prefeito Manuel, que eu acho que o pote está trincado, o pote está trincado. E eu vou deixar aqui mais um recado. Se mais uma vez, vereador Cláudio, eu não retiro o que eu disse, não. Se for alguma coisa lá para Queimadas, que é meu retorno, que é onde eu nasci, que eu estou vereador hoje, sem o meu vencimento, não tem como eu permanecer nesse sistema. E eu não quero sair do sistema do prefeito Maurício. Eu posso continuar e posso sair, só não vou morrer. Mas lá em Queimadas tem um representante que é da base do governo, que é da base do sistema. Não estou brincando de política. Como todo mundo sabe, nós somos sindicalistas e sindicalistas tem lado. Sindicalistas da esquerda, como nós sempre dizemos, em Brasília nós somos Lula, no Rio Grande do Norte nós somos Fátima Bezerra e aqui em João Câmara nós somos Maurício. Nós somos 25 e vota em Fátima Bezerra porque eu sei o que ela fez com os trabalhadores e as trabalhadoras rurais na hora mais preciso. E eu sou um deles, ela estava lá defendendo os trabalhadores e está com erro. Como governadora ela está errando, é conheço sem problema nenhum. Tem que fazer e tem que desenvolver o Rio Grande do Norte, não pode estar se lastimando que ela ganhou para isso. Se quiserem me destruir, pode ficar tranquilo meu líder Maurício Caetano, não vão me destruir não. Eu tenho paciência, eu tenho coerência, preciso de apoio, mas também tem sabedoria.